YouTube, participe com a gente, sem dó nem piedade. Senhores, boa sorte, Afinco, bom jogo, bom jogo também pro Guilherme. Tamo junto, vamos nessa, que a bola role e vença o melhor. Simbora! Tudo pronto, então vamos nessa. Movimenta a bola, tá valendo o jogo. A saída é do Afinco, que joga do lado esquerdo. Uma cor um pouquinho mais vermelha, um tom tanto quanto grenado. Do lado direito, o time do Guilherme Gonzaga, jogando as cores predominantemente brancas. E também com um quê de azul, turquesa, Fernando Campos. O Afinco aí com a camisa da Turquia, né? A galera que tá torcendo por ele, vai aí na hashtag Afinco neles. O Homem de Gelo voltou. É, e o Guilherme já recupera aqui essa cobrança de falta, já vai se mandando ali com o Mané. Pisa na bola, faz a infiltração aqui pelo alto pro Eden Hazard. Sai jogando a defesa, Dembélé faz o corte pro Pogba. Esse aí é o outro Dembélé, né? São dois Dembélés, né? O do Tottenham e o do Borussia, né? Ambos aí no meio campo do Afinco. Já teve um jogador caído ali, me parecia ser o Lacazette, hein? Vai se levantando aos poucos ali o jogador do time do Afinco. Aqui vem Dembélé. Entrega, é pro Marcial. Um bolão na direita, ele tenta invadir a grande área. Prendeu demais e o De Gea fica com ela. O Afinco que nessa fase, ele mesmo assumiu, né? Já vem como um franco atirador. É YouTube, faz sucesso no YouTube. Mas agora enfrenta os Pro Players. Os caras que levam esse negócio um pouquinho mais a sério, né? Cantê. Davi Luiz. Onde tá o Davi Luiz? Atrativa de passe lá na frente. Passe errado. E o Ferdinand. Ganha no alto, entrega pro Walker. Passe errado. Davi Luiz. Recupera pro Hazard. E o Davi Luiz, bem a sua característica, é disparando pro comando de ataque. De bola ali o Henrican. O Davi Luiz tá como um volante, né? Como em muitas oportunidades atuou ali com o Chelsea do José Mourinho. Tenta uma pressão agora o Guilherme Gonzaga. Mas o jogo até aqui muito equilibrado. Muito parelho. Não dá pra falar em controle de nenhum lado. Jogo de altíssimo nível. Olha o Cantê entregando bola no Hazard. Lá na frente no Lukaku. Voltou pro Hazard. É pro Mané. Já chamou pra dançar ali o Danny Rose. Ainda Mané. Pisa na bola. Faz ali o seu gracejo. Entregou pro Cantê. Davi Luiz. Pode até bater pro gol. Dá só uma penteada pro Cantê. Prende bola aqui o Guilherme. Dele Alli voltou pro Mané. E a grande defesa do Butler. Spalmando ali pra escanteio o Butler. Escanteio cobrado aqui pelo Guilherme. Corta bem o Afinco. Dembélé. Faz passe no Lacazette. Lacazette faz ali um gracejo. Entrega no Danny Rose. Danny Rose busca jogo mais à frente com o Martial. Aí o francês usa o corpo. Entrega pro Pogba. O Afinco vai acelerando o jogo. Vai tocando rápido aqui. Pra não ser desarmado. Agora sim o passe errado do Danny Walker. Lukaku. Rose recupera lá atrás. Will Ferdinand. Que zagueiro, hein? Que omão. Dele Alli. Walker. Lukaku. Muitas estrelas do futebol inglês aí em campo. A gente vai vendo dois elencos, predominantemente elencos de Premier League. Marcos Alonso pro Hazard. Davi Luiz. Chega Kocioni. Cada enxadada uma minhoca, hein, Fernando Campos? Isso aí. Sem brincar muito, né? Chutando lá pro campo ofensivo. E o Afinco tem uma jogada muito forte pelo lado do campo, né? Em velocidade. Marcial pelo lado esquerdo. E o underkid Dembélé aqui pelo lado direito. Olha o Mané enfrenta a marcação do Danny Rose. E ainda ele, Mané, sozinho. Danny Rose manda pra linha de fundo. Acesse gaming.youtube.com.br Games aí. Lá no nosso YouTube você confere todas as lives de todos os nossos programas da Copa E-Games. Consegue rever os melhores momentos, as grandes partidas. Se inscreva lá no nosso canal. Participe com a gente a cada programa também. Através do nosso chat. Lukaku. Sobrou pro Mané. No bate e rebate. Mané a lá Garrincha, né? Jogando demais os senegalês. Destaque no Livro pro destaque da partida até aqui no time do Guilherme Gonzaga. Seria o Mané Garrincha? É. Olha o Lacazette. Dominou bem. Nas costas da defesa. Que bolão pro Pogba! Gol! Valeu! Valeu! Valeu com você! Valeu com você! Valeu! A cinco deles! Pogba! Na jogada que começou na insistência do Lacazette. Foi esperto. Dominou nas costas da defesa. Fez a assistência. Abre o placar. O afinco. Um a zero o afinco neles, Donão. Um belo gol e o afinco renascendo aqui na Copa e Games. Uma grande jogada do Lacazette. Trocando de posição, trocando de função. E a categoria do jogador mais caro da história do futebol. Pogba sempre decisivo. Fazendo a diferença pro afinco nesse primeiro tempo. Henrique Can. Gostou do jogo o afinco, hein? Tá cheio de graça o afinco pro Marcial. Limpou mais um. Deu vantagem em um árbitro para o jogo. Ó o afinco, ó. Tá com um sorrisinho no gosto. Faltou o Debb, né? Faltou o Debb. É, faltou o Pogdense. Ele ainda não tá tão confiante assim, né? Deixa os garotos brincar primeiro. Vai o Pogba para a cobrança. Tem o Bafafá na área. Telegrafou, passa o Pogba, né? Fácil a leitura ali do Walker. E já puxa contra-ataque. Entregando nas costas a marcação do Smarling. Smarling se recupera. O zagueiro sai tocando lá com o Butler. Lembrando que o afinco não saiu ganhando de ninguém na competição, né? Ele foi apelidado de homem de gelo justamente por buscar sempre o resultado, né? O cara que não sente muito a pressão. Aliás, por falar em homem de gelo, um abraço pro Kimi Raikkonen. Sempre ligado aqui nas nossas transmissões. É fã da Copa E-Games. Grande homem de gelo, Kimi Raikkonen. Dele Alli. Kanté. Faz o domínio. Entrega de primeira da Vila Luiz. Eden Hazard. Você vai vendo o número de posse de bola na sua tela. O afinco com menos posse, mais objetivo. Marcando bem, saindo em velocidade, né? No futebol reativo. Reativo a la Ranieri. O nome disso é pragmatismo. Lukaku. Entregou pro Mané. Mané. Deixa pra trás a marcação do Rose. Afinco vai tentando fechar suas linhas por aqui. Dele Alli. Fácil pro Butlan encaixar. Você gostou da escolha do Butlan como goleiro do Afinco aqui? Gostei. Ousadinho. É muito bom goleiro o Butlan. Só não tem grife. Augusto Gaia apita o final do primeiro tempo. E olha só. 45 minutos. Separam o Afinco da próxima fase, hein, Donato? Isso aí. Tá conseguindo um bom resultado até aqui. Um jogo consistente, equilibrado. Marcando bem. Saindo sempre em velocidade. É a característica dele. E a pressão agora pro lado do Guilherme. O Guilherme pressionando. Tentando sempre essa jogada ou com o Hazard ou com o Mané, né? A movimentação, o drible. É o freestyle puro do FIFA 17. Cantê. Tenta entregar pro Davi Luiz. A bola não chega. Tem Belê. Passe alto lá na frente. Recuperação do Rio Ferdinand. E segunda quinta-feira, nas madrugadas insanas, eu espero vocês no E-Games. Com as melhores gameplays, os lançamentos do mundo dos games. Sempre com convidados especiais. Nossa Senhora, velho. O Password diário. A participação de vocês. Juntam comigo. Condição é legal pro Hazard. Tá valendo o jogo. Invadiu a área. Fecha a porta o Walker. E o campo acabou. Contra dor de cabeça. Náuseas e febre. Use guilhotina. Guilhotina. A venda nas melhores farmácias francesas. Hazard. Passa na fogueira ali do Afinco. Denny Rose. Denny Rose. Ah, entregou de primeira ali o Marcial. Fez besteira. Mané pro Lukaku. Pode bater pro gol. Bateu em cima da marcação. Como que ele travou? E o Bantlan sai do gol. Que travada, hein, Fernando? Foi o Smole, né? O Smole conseguiu travar na hora H. Cirúgio. Lacazete. Jogador que é pretendido aí por muitos clubes da Europa, hein? Fazendo miséria com a camisa do Lyon. Alonso. Entregou pro Lukaku. Mané se girar. Pode complicar. Gol! Caralho, velho. Onde se passou essa f***, velho? E eu achei que ele não ia chutar. Olha, olha. Do Guilherme Gonzaga. Eu achei que não ia ser gol. Nossa, passou entre os dois, velho. A bola passou entre as duas pernas dos dois zagueiros do Afinco. Essa era pra entrar. Tudo igual, Fernando Campos. Um a um. Jogo pegando fogo. Temos uma grande partida. E uma grande jogada do Marcos Alonso pelo lado esquerdo, né? Chamou pra dançar a assistência. E Mané não perdoou. Até aqui é o protagonista da partida. Jogando muito o senegalês. Será que o feitiço vai virar contra o feiticeiro? Será que o Afinco vai levar a virada? Hashtag descubra. Participe com a gente. Não faz isso não, rapaz. Galera do YouTube, o Afinco tá dizendo. Não vai ter isso não. Tá confiante aqui no jogo. O grande Afinco. Falta e tá sentindo o jogador ali do Afinco, hein? O Marcial. Já tinha caído mais cedo no jogo. É de vidro o Marcial? Dembélé. Pogba. Henrican. Bola chega no outro Dembélé. Walker. Ele tá por cima. O Dembélé não alcançou. Davi Luiz. Hazard. Cossione. Bem, Cossione. Bem, Cossione. Mas o Marcial não tá bem no jogo, hein, Fernando Campos. Erra mais um passe. Já recuperado aqui pelo Afinco. Lá, Cazete. Que jogada pro Henrican. Lido o lance. O passe era no Pogba. Ele viu, hein? Ele enxergou a jogada. A execução é que não saiu a ideal ali pra ele. Espetacular, né? Foi pra um lado. Fez o break e veio pro outro. A intenção do Henrican e do Afinco. Quase surpreendendo essa defesa do Guilherme Gonzaga. Chegada agora é perigosa do Afinco. Nos pés do Marcial. Já se recompõe a defesa aqui do Guilherme. Rose. Melhor pro Walker. Bem mais inteiro no lance. Que tapa do Walker, hein? Que levantada agora do Afinco. Perdeu viagem, né? Me lembrou o Cossito. Lembra dele? Saudades do Cossito, hein? Futebol bem jogado. Futebol viril. Oceani. Smalling. Henrican. Tem belê toque errado. Torcida do YouTube tá pra quem? Tá pro Guilherme Gonzaga. Tá pro Afinco. Existe nesse empate. Vamos para a prorrogação. Afinco que já jogou prorrogação. Já jogou pênaltis na fase ouro. Vai estreando com fortes emoções aqui na fase elite. Danny Rose pedalou. Fez o que quis. Um salseiro. Passa na área pro Lukaku. Se girar. É perigo. Em cima da marcação. Afinco saiu jogando pro lado errado. Caralho. O Butler. Ô louco, hein, dona? Fortes emoções aqui. Uma pressão um pouco maior nessa reta final. Nossa. É aquele momento que a ambulância já tá parada aqui na série do estúdio, né? Que negócio tá feio. Até eu tô nervoso. Será que teremos mais penalidades na Copa Games? Aí chegando o Lukaku. Lukaku botou na frente. Velocidade. Ganha da marcação. Usa o arranque. Tô pedindo um escanteio ali. Os caras tão jogando a bola. Que não existiu o Guilherme Gonzaga. Ele cobra o lateral rápido. Minutos finais do jogo. Passe pro Lukaku. E o chute saiu. Como um peteleco. Mas houve desvio. Azar na cobrança. Não vai pro Mané, não. Vem jogada na área. Pogba. Davi Luiz. Pode experimentar. Butler. Que não teve mãos de maionese. Ele me bate, bate feito maionese. O oferecimento Gilmelândia. Dembélé. Rose. Que bolão do Rose, hein? Que bolão do Marcial. Ele não. Tá mortinho, hein? Tá absolutamente mortinho o Marcial. É o jogador funerário. Vai com Deus da partida, né Fernando? Sim, esperava mais o Marcial, vestindo a 10, a faixa. Não conseguiu encaixar o bom jogo aqui o Marcial pelo lado esquerdo. Dembélé muito mais ativo lá pelo lado direito junto com o Lacazette mais por dentro. Marcial, o jogador mortinho em campo de hoje. Um oferecimento funerário a Vá com Deus. Vá com Deus agora e não volte nunca mais. Lukaku entregando pro Hazard. Hazard. Que passe em profundidade quando sai do gol o Butler pra ficar com ela. Pogba. Toda hora que eu antecipei, seu cara veio depois, você viu? E bolão na frente. Você viu? Eu antecipo. Marcos Alonso chega. 90 minutos de emoção. Estamos por conta do senhor Augusto Gaia. Tá sentindo o cheirinho? Que cheirinho é esse, Fernando Campos? De pênaltis, né? O jogo tá muito... Que aroma no ar. Eu pensei que você fosse falar que era um cheiro frutado, um cheiro amadeirado, um cheiro cítrico. Você que é um especialista em vinhos. Em vinho? É. Não, é só Galvão Bueno e você no Brasil. Jogo bom pra galera, tá vendo? Você gosta mais da uva perlona ou da uva itália, Fernando Campos? Perlona. Essas mais de mesa, né? Um abraço pra perderneiras. Vamos nessa. Dembélé. Sai jogando pelo lado esquerdo. E aí está! Ai, ai! A pita! O Augusto Gaia! É final de jogo! Vamos com emoção de verdade, hein, Fernando Campos? Para a prorrogação e pênaltis. Isso aí, o Afinco melhor no primeiro tempo e o Guilherme Gonzaga melhor no segundo tempo. Um tempo pra cada um, dois grandes jogadores e uma grande partida de FIFA 17. Mais uma na Copa E-Games. A melhor competição que você respeita. Podem ir, meus amigos. Vamos lá. Autorizou o árbitro, tá em jogo! Fernando Campos, sabe qual é o bom disso aqui? A hora extra, né? O salário vai pingar dobrado. O que a gente está narrando de prorrogação por aqui, hein? Rei do camarote. Tô milionário. Fernando Campos vai trazer só a bebida que pisca. Só trabalho com isso, né, amigo? Ele é grandão na night. Esse é o Fernando Campos, conhecido como delegado. Tá acabando a graça. Ai, ai. Olha o Lacazette. Hashtag descubra. Vai pra cobrança da falta. Tem jogada ensaiada por aí. Passe do Dembélé pro Lacazette. E aí o Lacazette quase perdeu a carteira. E o Ferdinand é o xerife da zaga do Guilherme. Entregou pro Dembélé. Dembélé. Vai dando aquela penteada marota na bola. Passa o Gumex nela. Busca a linha de fundo. Ah! E aí o último toque foi do Afinco para a linha de fundo. Sua torcida vai pra quem? Mande sua mensagem aí no chat do YouTube. O Tererê Afinco até morrer? Ou o Tererê Guilhermão Gonzagão até morrer? Participe com a gente. O contra-ataque é do Afinco, hein? Lacazette já disparou. Usou o arranque. Telegrafou o passe. Ainda ele. Deu sorte na jogada. Ela chegar à esquerda. Já se recompõe aqui a defesa do Gonzaga. Tem dois jogadores pedindo o bala embaixo. Ele não entregou. Foi fominha. Ferdinand fica com ela. Um dos melhores zagueiros que eu já vi na minha vida. Rio Ferdinand, Fernando. Você gostava de Gonzaguinha? Gostava. Gostava também do Gonzagão. Do Gonzagão também. Mas o Gonzaguinha dizia viver e não ter a vergonha de ser feliz. Que música. Tô emocionado. Baita canção, hein? Tá aí o Vidal. Bola pro Dembélé. Deu uma ginga. Ele tem um bambolê na cintura. Ainda ele. Encara a dupla marcação. Faz o passe mais atrás. É pro Marcos Alonso. Se aproxima do gol aqui o Gonzaga. A bola não chega. Dele Alli. Encontrou o Suárez. Cara nova no time. Cossia Uní. O que tá jogando o Cossia Uní? Eu vou te dizer uma coisa. Nunca vi o Cossia Uní jogar tanta bola assim. Me lembra muito o Márcio Santos. Saudades. Saudades, Márcio Santos. A saudosa Copa de 1994. Linha de fundo pro Torres. Cruzamento pra área. As piriqueta. Saiu mal do gol goleiro. E o árbitro termina o primeiro tempo. Eu nem sabia que o Afilco tinha botado o Fernando Torres. Botou o El Ninho. Botou o Fernando Torres pra tentar solucionar o problema. O Lacazete um pouco mais por dentro. Dois jogadores com grande poder de finalização. E o El Ninho gosta de ser decisivo. Vamos ver se vai ser hoje. Por aqui caminhando para as penalidades. E o Afilco já passou por isso. É um fenômeno da natureza, Fernando Torres? Com certeza. Explique pra gente, você que é um professor de geografia exímio. Daqui a cinco minutos eu começo a explicação. Toque aí. É um farsante esse Fernando Campos. Walker. Cantê. Pro Vidal, Dembélé. Voltou pro Maré. Lançamento. É longo. Vai encontrar a bola lá o Dembélé. Ele contra o Smalley. Último toque do Smalley pela linha lateral. Smalley ou Smalley? Depende de que parte da Inglaterra você é. Se for do norte. Aí é Smalley. Isso. Smalley. Tem também o Smalley. Aí são os ingleses do Gueto. Dembélé. Que bolão. É pro Macazete. Lá vem ele. Chega com perigo o Afilco. Quem sabe agora o Fernando Torres. Tá renovado. Tentou. Um trifle maroto. Esse é aquele momento que você esconde a cara, né, Fernando Carlos? Isso aí. Era uma jogada cirúrgica ali pro Afilco. Ele fez besteirinha. Fez caquinha. Aí o Mané entregando pro Suárez. Se bater é um perigo. Suárez! Gol! Ridículo. Ridículo. Isso foi ridículo. Do Guilherme Gonzaga. Eu ainda achei que ele ia errar. É o gol com o dedo do treinador. Luizito Suárez entrou pra decidir. Dois a um, Fernando Campos. O erro fatal sendo muito bem aproveitado pelo Gonzaga. Pelo Guilherme Gonzaga. O tiro certeiro de Luizito Suárez. Chute cruzado. Pode ser o gol da classificação nessa reta final. E o Afinco. Que pela primeira vez se vê do outro lado da moeda, né? Ele que virou tantas partidas aqui na Copa E-Games. Vai sofrendo agora o feitiço reverso, Fernando Campos. Ele abriu um a zero com o Pogba. Mané e Suárez viraram o jogo e agora ele tem pouco tempo de reação, hein? Tá acostumado a reagir. Vamos ver se ele consegue nesses últimos minutos um gol do empate pra levar pelo menos pras penalidades. Lá vem ele. Botou o Pulisic e o parou. Vamos ver o que ele vai fazer. Pulisic entregou pro Dembélé. Rose pra área. Desviou o Dejela. Vai, Gazete. Tá lá. Tá lá. Tá lá o Brasil. Foi justo. Dois cagadas. É do Afinco. Que estrela. Eu parei. Que estrela ele tem. Alexandre, La Cazete. Marca praticamente no último minuto da prorrogação. Vamos caminhando para os pênaltis. O Afinco é liso. O cara gosta de uma emoção e mais uma vez foi buscar o resultado. Na reta final, ele, La Cazete. Olha o Dembélé. É a resposta do Gonzaga. Dentro da área. O Afinco abriu o time. Vai tentando fechar do jeito que dá. Maravilhão e tem gol pro Suárez e Smalley. Que que é isso, velho? Tá muito doido. O Danny Rose tá muito doido. Tá maluco. Tá doidão. E o Suárez cabeceia por cima do gol. Eu tava marcando ali, mano. Não, era gol, mano. Pênalti. Acabou? Vamos para os pênaltis. Boa sorte. Papai do céu. Vamos lá. Vale vaga nas quartas de final. Fernando Torres. Dejé. Pega o primeiro. Butler. Será que é o mito Butler? Hora dele aparecer pro mundo. Ele contra Suárez com o paraquilho. Butler. Ninguém faz gol nessa primeira rodada. Parolo. Ele entrou no fim do jogo. Parolo. Parolo. Abre o placar. Faz um a zero. Butler contra Vidal. Partiu o Arturo Vidal. O chileno com paradinha. Perdeu. Que jogo é esse, pai do céu? Pulisic contra Dejéia. Fez a dancinha do Dudeck pra tentar desconcertá-lo. Pulisic. Gol. Do a cinco. Abre dois a zero. Vai pra cobrança agora Dembélé contra Butler. Desloca o Butler. Que frieza. É só o Afinco não errar que ele está na próxima fase. Lá, Cacete. Gol do Afinco. Vai pra cobrança o Mané. Se o Butler pegar, acabou. Mané contra Butler. Mané pro fundo do gol. O Afinco precisa fazer. O Afinco precisa fazer. É o Dembélé. Gol. O Afinco está na próxima fase da Fazelite. nas quartas de final da competição. Não, que parada louca. Afinco, cara. Parabéns. Que grande jogo, velho. Que partida. Foi tenso, mano. Senta aí, cara. Você vai morrer do coração. Nossa, não. Eu estou muito... Cara, queria muito... Que não fosse nenhum dos gols que aconteceram que a gente achou que não foi certo. Nós não queria que tivesse acontecido. Eu acho que teve... Os dois ali foram meio que roubados. Mas nos pênaltis também. Eu estou doidão. Eu estou muito feliz. Não sabe nem o que diz. Está na luta doidão. O Afinco, de contestado, de vice-campeão da fase de ouro. Ah, protagonista aqui nas suas oitavas de final e classificado para as quartas. Guilhermão, que partida louca, hein, velho. Que grande jogo aí. O Afinco acabou levando a melhor dos pênaltis. Pois é, o jogo foi duro, velho. Eu fiquei com a aposta de bola o tempo inteiro. Chutei seis vezes no gol. A bola não entra de jeito nenhum. Ele deu dois chutes, velho. E... Não teve jeito, né? Aquele gol no AK7 ali, no apagar das luzes, cara. Não, o goleiro, bola na mão do goleiro. O goleiro soltou do lado. Eu também fiz um gol com duas bolas sobradas, mas a pressão foi toda minha. O oferecimento do Gil Milândia, né? Pênalti que eu bati para fora. O Gil Marionese, ele me bate, bate feito Marionese. Exatamente, mas faz parte. O Afinco mereceu. A gente estava conversando e que bom que foi divertido, foi legal. Foi demais. O fair play de vocês aí, realmente fenomenal. Parabéns pela participação. Valeu. Valeu demais, Afinco também. Agora você vai pegar o Lucas Rappi na próxima fase, hein? É bom treinar, porque o cara aqui jogou demais. Não, não. O Lucas joga muito, tanto quanto o Gui. Eu acho que vai ser jogo bom. Espero que a galera que tenha assistido torça por mim. Porque os caras são muito tensos, mano. Os caras sabem jogar demais, velho. O bagulho tá louco aqui na Copa E-Games.